Se não, eu vou dormir aqui, cara. Vai ser feio. Imagina eu durmo e fica até 7 de manhã vocês conversando e rindo na minha cara? Vocês ficam mandando donation pra fazer barulho e eu acordar. Eu não ia acordar, não. Nossa, eu desmaio quando eu durmo. Então, vamos lá, vai. Sejam bem-vindos. Ah, vocês viram o boss? Esse boss agora, ó. Quando tem seguidor, quando tem... Quando tem beats, donation, a maioria das interações vai descontando a vida e aí gera o crítico. Então fica mais fácil a gente contar quando tem crítico. E aí a pessoa que der o golpe fatal, que zerar o crítico, ele fica com a carinha dele. Ele é o boss, né? O aplicativo aqui. No chat de vocês aparece. O donation do curta de anime tá aqui. Vai ficar aqui, sei lá, uns 200, até final do ano, mais ou menos. Eu acho que eu vou calcular. E é isso aí, cara. Vamos jogar. A gente tá jogando aqui hoje Iron Sworn com Solitários com o personagem Galagan, o ousado. Que só se pode, por sinal. Ah, tá. Parece que a picha me mandou. Qual a impressão? Bem, eu tô morrendo de sono. Não dá pra saber. Você tem que colocar exclamação aventuras em um número. E é bom que eu posso conversar com vocês, porque o YouTube tá vendo que eu converso com vocês. Porque tá o chat aqui. Esse jogo pede que o chat esteja presente. O mínimo eu acho que é 100. Acho. De 100 a 500. É, né? Eu devia pôr esse texto aí. Depois eu pôr. Ok. Na última sessão, a gente fugiu. A gente conseguiu fugir da caravana. Com muita sorte. Barra um crítico. E a gente foi mais ou menos nessa direção. Mais ou menos aonde? Foi nessa direção. Tandamos muito tempo. Nós passamos pelas lágrimas do lobo. Que era uma cachoeira. Que tinha tipo um rolo de lobo. Passamos pelo ciclo das damas. Chegamos em marcas de lenhadores. E finalmente chegamos em uma cidade. E aí? Nós vamos pegar um ícone de cidade. Aqui. E vamos... Vamos ver qual que é dessa cidade. Que são em flutter lendes. Eu lembro que a cidade tinha tipo uma cachoeira caindo no meio. E pá. Uma massa. Quer dizer, eu achei pra cima. Show. Se eu não me engano, a gente notou aqui em lugares. Pessoas povoadas. E o terra alta. Ah não, terra alta onde a gente foi zoada. É Zura a protetora, você acha? Não, essa aqui é a mina. Ué? Brincando que eu não coloquei aqui. Não coloquei. Deve ter colocado na ficha? Mas não vamos ter certeza que sim. Pior que acho que não. Ué? Será que é o quê? Aqui? Aqui, esse aí. É um círculo, né? Que é chamado. Essa cachoeira alta, que é rico, fétil. E tem um passado amaldiçoado. Tipo, é o problema dela. Xeriton. Xeriton. Não sei. Ok. Vamos lá, né? A gente não tem bound com esse lugar. Mas vamos colocar então isso aqui. Antes da gente começar a turuzeira. Pra ficar bonito aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. A gente não sabe absolutamente nada dessa cidade. A gente precisa fazer votos. A gente precisa de uma missão. Qual é o nome? Cachoeira alta. Não, caceta. Deixa eu pôr tudo. Eu vou tirar. Cachoeira alta. Descrição. A gente não sabe absolutamente nada dela. Fora que a gente tem rico e fétil. Ah, a gente tem uma breve descrição. Eu vou descrever como ela era. Mas se não, eu vou esquecer. Rico e fétil. Fétil. Com certeza, tipo, eles plantam arroz ou algo do tipo, assim. A gente jogou... Não? Tá boleza. Problemas. Passado amaldiçoado. Amaldiçoado. A gente não conhece ninguém ainda. Tem uma cachoeira. Tem uma cachoeira e níveis. Tipo, ela tem camadas de altura, assim. Acho que é isso, né? Quem precisa, pode escrever. Show. Show, show, show. Eu acho que é importante começar agora a colocar que a gente tá nos lugares. Flue the lands. Flue the lands. Ok. Ah, que susto. Pensei que a ficha tá em português, porque eu mudei meu ouvinte pra português. Então, beleza. Ok. Deixa eu pensar como é que a gente começa. Tá. Vamos lá. Ah, aqui, cara. Deixa eu pôr o chat também. Tira de leuza. Tira de leuza é bom, cara. Tira de leuza. Desculpa, eu me divirto. Com esses niques. Ué, não apareceu não, chat. Bem, era pra aparecer. Mas não tá aparecendo. Ok. Eu vou pôr também. O que o chat não tá falando? Ah, acho que ele ia aparecer no moço, é não? Vou pôr o boas aqui. E... Não é estranho, não tá aparecendo as coisas aqui? Que bizarro. Paciência. É. Estranho. Mandando demônio só pra testar. A caquita não aparece. É isso aí. É isso aí. Vou testar aqui também. Eu entrei pra redação. Eu. Tá vendo? Tô mandando? Ah, é assim que eu ganho crítico. Por enquanto. Por enquanto. É. Estava sendo... Ignorado. Então, beleza. Vamos lá. Seguinte. Agora, eu posso descrever mais esse personagem. É, mas... Isso. Boa. Boa. Vou dizer assim. A gente vê uma bacia de água. Né? A gente vê o reflexo de um teto de pedras. Parece bem medieval. E aí, vem algumas mãos todas enfaixadas. Se molham assim. E aí, pux. Joga na cara. Como se a gente estivesse vendo pelos olhos dessa pessoa. E aí, a gente vê essas mãos esfregando o rosto. E quando ele abre, finalmente... Pelo menos aqui, a gente vê o rosto. É um senhor bem velhinho. Ele tem os olhos bem fundos. E aí, ele tá olhando pra frente, né? A gente... Não parece que ele tá olhando no espelho, alguma coisa do tipo. Ele só tá meio pensativo. Ele... Respira fundo. Aí, ele... Vai andando. A gente só vê, tipo, o rosto dele. Tipo, nunca tinha mostrado, né? Ele não parece estar com aquele manto. E... E aí, ele tira o manto da parede. E... Vai... Ele veste, assim, né? Como se fosse um pijamão. Ele vai se encaixando. Põe as mangas. Dá pra ver que, claramente, ele tem muita prática. Ele coloca bem facilmente. O manto é bem pesado, assim. Dá pra ver que o movimento do manto... Aí, ele... Quando cai, ele puxa o hood. E põe na cara. E aí, o rosto dele some novamente. Quem assiste as lives, provavelmente, pode saber quem ele é. Até sabe o nome dele. Mas é isso aí. E aí, ele... Ele vai se movendo. A câmera para de ficar focada só no rosto dele. Passa, assim, pela cabeça. E ele abre uma porta de madeira. Ele olha pra uma... A gente vê ele entrando numa sala. Onde tem uma escrivaninha com uma pilha de livros. E um baú atrás. Aí, ele olha lá. E ele... Respira. E aí, ele vai andando. Até a escada. Aí, dá um corte. Quando ele começa a subir a escada. A gente vê uma outra porta abrindo. Ele acendendo a luz da vela. E conforme o zoom dessa imagem fica bem na mão dele. A gente vê a vela escorrendo. A cera da vela escorrendo. E aí, ele senta na escrivaninha. Faz um ritual que... Quem segue aqui a live está acostumado. Ele põe do lado da escrivaninha. Pega um livro escrito contos solitários. E aí, ele abre a primeira página. Está tudo embaçado. Ele passa o dedo no primeiro capítulo. Galagan. O livro de Galagan. Aí, ele bate assim. E ele... E aí, ele... Vira. E a gente tem uma página. Duas páginas em branco. Mas com um texto em cada. Uma está no centro, na página da direita. E na página da esquerda, tem algo escrito lá em cima. Que está escrito. Finalmente. E aí, em caixa alta. Finalmente. Grita Galagan. Na mesma hora que vê as paliçadas do pilarejo. Enquanto desmaia de exaustão. E aí, desmaia. E aí, a gente vê essa frase. A gente vê capítulo... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Capítulo 6. Ainda bem que eu... Na moto. E aí, nós vamos para o jogo. Ok, gente. Primeira ordem do dia. Vai variar. Nós estamos desmaiados. Estamos fodidos. A gente está muito fodido. Muito fodido. Do sentido de que a gente está para morrer, na verdade. A gente ainda tem um crítico, pelo jeito. Aqui. Pô, cacete. Aqui. A gente tem um crítico. Então, a gente pode garantir um sucesso total. Um super sucesso. Mas... Sei lá. A gente está muito ferrado. Mas a gente está numa vila. Talvez a gente consiga alguma coisa. O espírito está zero. A vida está zero. O suprimento está zero. A gente está fodido. A gente está num lugar que é fértil. Um lugar que é rico. Com certeza é um círculo bem forte com líder forte. A gente pode considerar isso. Mas... O meu destino não é meu. Eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso perguntar. Os oráculos... E nesse momento... Os oráculos podem ser os dados. Podem ser os dados. É. Tem uma audição. Não precisa lembrar de tudo. Os detalhes. Não precisa. É... Vocês são oráculos. Então, a gente vai fazer um pool. Porque eu tenho algumas ideias do que pode estar acontecendo. Mas eu não sei o que está acontecendo. Então, eu vou descrever para vocês. Onde acordamos? Como acordamos? Presos? Sendo tratados? Cercados de pessoas? Sendo interrogado? Acho que é isso. Sendo interrogado é tipo... Eu acordo e tem um maluco que quer que eu responda coisas antes de fazer qualquer coisa. Vocês podem usar bits para votar. E dois mil trocados para também votar. Eu vou dar um minuto. Eu vou dar dois minutos. Porque eu quero ficar imaginando coisas da cidade. Ok. Foi. Então, nós temos aí... Deixa aqui, ó. Beleza. Essa cidade, velho. A gente sabe que tem... Que é rica. Eu acho que o rico, ele quer dizer o... É rico e fértil, cara. Em Fruitlands, é uma cidade que em sua base tem um enorme plantio de arroz. Que alimenta a cidade e ainda serve de exportação. No segundo nível do Planalto, temos... É, acho que fica fazendeiros e comerciantes no primeiro nível. Porque é mais fácil o trânsito. Nós temos soldados e casas de treino. E, finalmente, no terceiro e último Planalto fica a liderança da cidade. É... Eu acho que nem é um rolê do tipo... É... Não é coisa de classe social. É só organização, saca? Eu acho que eu tô... Pelo menos é isso que eu penso. É... Eu acho que é isso que a gente pode definir. Saída é muito boa para ser escolhado. Vocês estão entre várias escolhas... Sendo tratado ou sendo interrogado. Olha só, podia me dar bem até... Sendo interrogado. Beleza. Olha só, rapaz. O Santo Jeff, ele quer realmente que eu fosse tratado. Meu Deus. Ok. Entendi, Santo Jeff. Entendi. Tá. Então... Show de bola. A gente vai ser interrogado. Vamos rolar. Vamos ver quem é. Quem... Não, pode escrever, velho. Eu vou... Pode escrever. Eu vou... Com o seu nome. Sandade. Não. Sanda... Sand... É, ou eu vou usar o... Sand. Seu nome é Sand, né? Ou você pode escolher o nome. Aí, usa os trocadinhos pra marcar a mensagem que você deve ter trocado. Se não tiver, pode. É. É, o Galaga não se dá bem, no geral. Mas vamos ver. Os oráculos, nós vamos descobrir qual o papel do cara que está interrogando a gente. Vocês estão vendo aí os dadinhos? Então vamos ver. O papel dele na cidade é ser um místico. O que é? Oh, massa. Já? Acheronte. Show. O objetivo dele é... Ele quer subir na vida. Está aí. Normal. E o descritor dele é cuidadoso. Ok. Então, nós temos uma pessoa aqui. Acheronte. Acheronte. O nome vem do Sand. É. No caso, é o chat. Objetivo. Subir na vida. Subir na vida. Depois. Pode ser bem subjetivo. Ocupação. Por enquanto, a gente vai trabalhar com místico. A gente não sabe o que isso quer dizer. Vou para o outro. Ah, são dois. Eu gosto de pôr dois descritores. Ele é cuidadoso. E ele tem um juramento. Cuidadoso e juramentado. Vai ser isso. Show. Ah, pronto. O místico. Ah, é. A gente tem que... É, pode se crer. Mais um descritor, porque o primeiro é o nome, né? Ah, aventureiro. Ah, que massa. Então, tira aqui. Aventureiro. É Aknoth, o cuidadoso. Ô, Sandy. Demorou-se baixar esse jogo aqui e você contar, jogar as histórias do Aknoth? Massa, hein? Ah, não é Aknoth. É a Triel. Olha eu, muito louco. Ô, Vitor. Você é... O Vitor é entrão, né? Caramba, me enganou. Atriel, o cuidadoso. Ocupação místico, objetivo de subir na vida. Show de bola. Ah, depois eu tenho... É, eu vou pôr ele aqui só se ele... O que é o Arzane, né? Não lembro o que é. Tem usura. Nossa, eu não coloquei a mina aqui. Aqui. Ela é bound, então tá. Tranquilo. Eu vou parar de escrever como se fosse um livro porque eles... Tava me... Tipo, eu queria jogar mais e eu fiquei escrevendo. Mas eu vou anotar os passos, então. A redação escolheu que Gallagher iria acordar sendo interrogado. É isso aí. Não, na real. Aqui tá por uma ordem. Pronto. Fui furar olho. Foi talarico. Foi talarico. Aê! Vitor... Quanto Vitor? Vitor Arruda está seguindo. Não tem muito Vitor no mundo. Não, por que não fez isso mesmo? Fica mais bonito, cara. Ok. É verdade, né? A gente... Tá, a gente... Deixa eu pensar. É um lugar rico, então a gente vai acordar num lugar mais massa, eu acho. Porra, mano. Quarentena, velho. Vai dormir. É... É, eu acho que a gente... Acho que vai dar, tipo, um... Um trauma no Gallagher, mas ele tá, tipo, sem forças nenhuma, em mega fome e tudo mais. Porque a gente tem cheiro de chá novamente. Caralho, velho. Vocês ouviram a moto, né? Pra que esse barulho, velho? É... E aí ele já... Oh, fuck, de novo não. De novo não. Só que eu não sonho. Ele tá confuso. Mas a gente sente esse cheiro de... De chá. E de caldo de galinha, sei lá. Então... O cara preparou uma refeição. E a gente ouve, né? Ah, você acordou? O que está acontecendo? E aí, como o cara é cuidadoso e tal... Eu acho que ele é cuidadoso, então... Ele não vai... Quer dizer, cuidadoso é um... Apelido dele, não deixa de ser. Mas ele é aventureiro, então ele tá curioso pra saber... As minhas várias histórias. E eu acho que aqui a gente tá num... Não é um galpão, mas acho que é um lugar que eles cuidam dos enfermos. Então, acho que eu viro o rosto e eu vejo meus companheiros. Eles estão lá. Deve ter uma ou duas pessoas também que estão doentes. De onde você veio, meu jovem? Ah, Sanjeev, gostei. Aí ele... Senhor, eu... Nós fugimos, eu... Estou perdido há muito tempo. Eu não faço a melhor ideia de onde eu estou, totalmente bem. Mas eu sou... Eu sou do norte. É, eu não... Galaga nem pensa, mentira. Eu sou do escudo de Rochedo. Na cidade original. Eu estava... Cumprindo obrigações. Aí... Acho que o cara balança a cabeça. Eu acho que ele vai perguntar coisas... Tipo, o nome. O Galaga fala. Por que eu estava fugindo. Mesma coisa. Eu acho que o Galaga não vai esconder. Ele está, tipo, muito cansado. Ele não vai dar detalhes. Ele não vai falar que ele falhou no que ele estava fazendo, por exemplo. Mas ele vai ser o mais honesto possível com esse senhor. E em algum momento ele... Ah, você... Quais são os nomes, senhor? Quais são os nomes? É, ele... É, ele... Obviamente ele... É, eu acho que ele responde. Ah, cadê? Eu me perdi. Cachoeira alta. Que nome legal, né? Eu sou o Atriel, o Cuidadoso. E sim, eu esqueço instantaneamente de nomes. É, exatamente. E aí eu pergunto... A gente descobre que ele é um místico. Ele é... Eu acho que ele é místico no sentido... Tipo... Magia mesmo, assim, sabe? Eu acho que ele é um tipo estudioso... Que ajuda aqui na cidade. É, acho que a função dele é exatamente... É... Resolver problemas. E... Acho que ele não deixa claro, mas... Ele está interessado. O que está acontecendo? É, Everton Barros. Boa noite, meu amigo. Ah, amigão. Adorei. É... Enfim. Durante essa conversa, eu quero saber, na real... Como é que faz pra gente dar uma curada, rapaz. Você entendeu? Então... Vamos para os movimentos de relacionamento. A gente pode cumprir ele. A gente quer fazer um só John Warren. Que é quando a gente gasta tempo em uma comunidade... Procurando ajuda, que é o que a gente quer. A gente precisa... Clear Condition. Ok. E nós temos aliados. Mas aliados é quando... No livro, né? Aliado é quando eu jogo com alguém, né? Se alguém estiver jogando. E boa noite a todos. Isso aí. No Instruble Radio, a melhor... A gente escolhe dois. Gosto, quero. Ah, a gente escolhe dois do tipo... Clear Condition, Recover ou Provide Aid. E... Aí, normal, a gente tem um... A gente tem um crítico. Eu acho que eu vou usar pra isso. Porque a gente pode tirar o Unprepared. E... Recuperar a Vida. E pra... É... Eu vou escolher essa ideia. Quer dizer... Eu vou... Com certeza eu vou usar. Só deixa eu ver. Draw a Circle é pra fazer duelo. Que é o que eu queria fazer com um maluco que não deu certo. Eu vou querer tentar fazer Bound com esse lugar. Posso ajudar um aliado, mas... Eu não tenho direito... Isso. Quando a gente morre, a gente... Escreve aqui. Ah... É, vamos... Vamos... Acho que a gente vai conversar. A gente conhece ele. E... Ele alimenta a gente. E eu vou... Pedir. Tentar. Ficar melhor. Ah... É. É isso mesmo. O que eu posso fazer quando eu quiser? É porque se eu tirasse um MIS aqui, meu irmão... Enfim... É... A gente não tem Bound com ninguém aqui. Porque... Realmente incrível. Realmente incrível. Meu Deus. É... Ia ser impossível. Então... É isso aí. Vamos jogar. Vamos jogar um Sojourn. Vamos ver se a gente fica brother das pessoas. É... Com sorte a gente já tira um Strong Hit. E aí não precisa gastar o crítico. Mas... A palavra-chave aqui é sorte. Piripipipi... Piriririririri... Pá... 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 É... Show. 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 É... Massa, cara. Massa. Teoricamente eu posso ir tentando até falhar, eu acho. Mas... Enfim. Parece que o jogo virou, né? É... Cara, eu quero que vocês controlem o tempo pra mim. Então... É... Quantos dias passou pra eu ter esses resultados? Então eu vou pôr aqui dias. É... Eu vou pôr... Deixa eu ver. Acho que é um mínimo de dois dias. Quatro... Oito... Doze... Ou... Vinte, né? Tipo um mês, assim. Ah... Um minuto, tá mais que bom. Ok. Então... Podem botar aí. Ué, não. Não vai aparecer, não? Ué. O que aconteceu? É que estranho, não tá indo. Quer dizer... Foi, mas não tá aparecendo. Nem aqui no... Twitch. Tá, deixa eu excluir. Encerrar. Novo. Tentar de novo. Às vezes dá uns pau aqui. Dois, quatro, oito, doze e vinte. Porra. Vamos lá. Não me decepcione. Não... Aí, agora foi. Agora foi. Agora foi. Deixa eu ver. Acho que é melhor aqui. Deixa eu ver. Ok. É que aqui fica muita coisa, né? Esse pá... Deixa eu ver se fica muito pequeno. Ah, fica de boa. Fica de boa. Fica mais bonitinho, eu acho. Tá bom. Então, vocês escolhem quantos dias passou. E vou escolher. Eu vou tirar o Unprepared. Então, sei lá. Eu consigo coisas básicas pra mim. E eu ganho mais um Supply. É o animal. Tipo, eu me equipo. E vou cooperar dois de vida. E pra galera que é tipo... Todo mundo tem que ter cuidado. Acho que é o que faz sentido. Nossa, que da hora. Posso ganhar dois de momento. É mal bom isso aqui, velho. Então, finalmente... A gente tirou o Unprepared. Ganha um Supply. E cura dois de vida. Amém. Espírito tá zoado ainda. Eu acho que não tem nenhuma regra pra gente fazer mais Sojourn. Mas eu vou reler de novo. Acho que é melhor, na verdade, a gente dar uma olhada no livro enquanto vocês votam. Dois dias. Show de bola. A gente vai passar dois dias. Beleza. Aliás, esse papo... Eu pus a data errada aqui. Deixa eu ver. Acho que eu lembro que passou alguns dias... Opa, não é aqui? Não, dia 22. Eu coloquei isso aqui. Não, não. Nossa, eu coloquei o dia de hoje, tá ligado? Não é dia 22. A gente passou... Um dia só. A gente acordou dois dias. No caso, aqui é dia 15. Vamos ver. Ah, aqui. Então... Sojourn... Strong Hit. Nossa, bem melhor fazer assim. Ah... Sojourn, Strong Hit. A gente escolheu equipar. Equipar, que chama? Ah, é equipar. Equipar. E... Recuperar. Ok. Show. Dois dias descansando e conhecendo o círculo. O que a gente pode ter descoberto aqui? O que a gente pode ter descoberto? Uma ação, um problema. Hum... Mais pessoas? É, eu acho que a gente, tipo, conheceu gente. Se elas ficarem importantes, ótimo. É, mas não é necessário. Ahn... Ué. Estranho de... Ué. O que tá acontecendo, irmão? Como é que tá? Tá rolando uma loucura aqui. A gente vai ficar conversando. Conheceu pessoas. A gente foi tratado. A gente conseguiu alguns itens, né? Tipo, básicos. A gente, tipo, consertar o furo da calça, entendeu? Porque a gente tava numa situação depressiva, assim. E... E é isso. Opa. Eu acho que a gente precisa... Como é que eu posso falar? É, a gente precisa se recuperar mais. Só que aí que tá. Eu acho que depois desse sujo, os caras... Ó, é o seguinte, né? Aqui ninguém vive de graça. E... Tá, mas... O que eu posso fazer? E eu acho que eles não iam... Ele não ia falar da maldição. Talvez. Não sei. Aí, eu vou jogar no oráculo. Agora tá certo. Vou jogar no oráculo aqui. Eu vou jogar... Cinco ações. Deixa eu ver se dá. Isso. Cinco ações. Ver aqui que surgiram de ideia. E cinco temas. Que vai ser, sei lá... Coisas que surgem... Eu não vou falar cinco, porque aqui fica certinho. Serviço, support, find, acquired, by, debate, greed, possession, survival, and decay. Uou. Tá. O Gag é um cara que curte... É... Cara, eu acho que ele ia tentar... Fazer um bound. Com a comunidade. Tipo, é uma comunidade que acolheu ele. É... Pode se crer. Pode se crer, cara. É isso que eu vou tentar fazer. Vamos lá. Aproveitar nesse tempo, acho que é para todo sentido. E aí, ele te usa essas coisas. Não sei. Eu acho que ainda não contou. A trial contou da modição. Ele foi contratado de outro lugar. Nossa, pera que eu pensei nisso. Wikihit. Nossa, perfeito. Eles pedem algo para a gente... É... Será que é um Iron Voo? Porque a gente está muito zoado. Boa, é... O que que eles pedem para a gente? Então, agora a gente pode trabalhar aqui. Então, eles vão pedir alguma coisa... Que pode ser... Tipo, eu... Eu acho que seria um teste. Eles vão testar a gente, de alguma maneira. Né? Eu acho que, no caso, é a Triel mesmo que vai fazer isso. É... Ok, Vitor. It's crazy. It's crazy. É, eles vão pedir alguma coisa que é para testar a gente. Eu acho que eles querem ver se eu... Não sou escolhido essas coisas, mas se eu sou alguém que pode ajudar eles com esse rolê. Aí tem Servo, Support, Find, Acquired, Debate, Grid. E isso aqui vai ter a ver com a maldição deles. Que a gente não sabe ainda o que que é. A gente não sabe. Lembrando, vocês estão, por favor, mais do que livres de vomitar ideias. Olha o Vitor, as coisas que ele manda. E ele tá aí, ó. É, tipo isso. Eu gostei de debate, velho. Como é que um debate poderia ser um desafio? Porque um debate é uma coisa que... Pô, o cara tá morrendo, de verdade. Vocês vão pedir um negócio pra ele se afundir. É, cara. É, tô vendo minhas ideias aqui. Eu acho que é, tipo... Eu tenho que convencer um espírito, né? Tô vendo, Possession, a sair do corpo de alguém, assim. Claro. A gente realmente tá precisando de ajuda, mas a gente precisa de alguém que faz isso. É, pode se crer. Porque tem... Isso tem alguma coisa a ver com a maldição deles. Obviamente o Gaga não sabe. Deve achar estranho que... Convencer um espírito que você tá falando. E aí ele fala, ah, a gente tem uma pessoa, ela tá... É, segura. E ela tá possuída por um espírito. Ela não é perigosa, mas isso não vai fazer bem pra ela. Só que o único jeito de tirar esse espírito é convencendo o espírito a sair do corpo. Nice. Gostei disso. Cara, eu acho que isso é um juramento, velho. Acho que ele pede pra gente jurar. Tipo, é um cast de ferro, sabe? E é um rolê do Atrial, que ele é um... Cara juramentado. E eu curti, eu curti a ideia. Eu acho que ele é... Ele é um aventureiro. Ele tá passando aqui. Talvez ele esteja fazendo essa quest e tá precisando de ajuda. É, é isso aí, cara. É... Vamos... É... Mas eu acho que vai ser uma... Nem vou pedir, nem vou rolar. Eu acho que é um bagulho muito fácil. É... 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 Convencer espírito a sair do corpo de... 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 Não sei o nome. É um Iron Lander name. É homem ou mulher? Não sei. Katina. Olá, Katina. Não, ainda não. De Katina. Uhum. Galagan tenta criar laços com o círculo. Uma cidade, senão eu vou... Uma cidade. Senão eu vou concluir depois. Não, vamos... Vamos pôr o círculo no... Porque eu tenho que, pelo menos, ter esse negócio. Ele tenta fazer isso e... Atriel pede para ele ajudar a convencer um espírito a sair do corpo de... Katina. Não é Katina. É Katina. Katania. Nossa Senhora. Ah... A sair do corpo de Katina. Ah... Alguma coisa. Eu não sei se ela é muito importante, mas... Pelo menos... O nome inteiro dela, né? Ela era a... Infamous. Infamous... Hum... Como é que a gente pode... Tradução... Infamous é muito louco, cara. Eu queria muito... Ficar com Infamous. Mas... Infame. Mas infame é feio. A vergonhosa. A escandalosa. Não. Quero ver alguns sinônimos. Infame. Infame é... É que não é legal, entendeu? Tipo... Porra, onde vai ajudar a... É isso aqui. A notória. Não. Escandalosa não. Calunhosa. Olha pra onde eu vou. Eu pensei... Mentirosa. Mas mentirosa... Tipo... Pô... Tenso. Então eu vou por... A curta. Ela é curta, grossa. E a mentira tem pé na curta. E é isso aí. A curta. Ok. Espero que ela não vire... Tipo... Minha aliada, tá ligado? Ah... Ok. Estranho. Ok. Porque eu acho que se eu fizer... Eu acho que é tipo uma dica dele, saca? Do tipo... Tem aqui no... Aqui não, né? No canal do Ruvin... Tô com sono. Waver. Sorry. No canal do YouTube do IP de Notícias... A gente tem um vídeo ensinando... A mexer no Ruvin. Do várias dicas. Eu não sei o quão básico é. Mas... Também tem o Mestre X. Ele dá aula de Ruvin. E é... Tipo... Podão, assim. E não é caro. Não é caro. Mas... Cara, no YouTube você acha muita coisa. Muita coisa. A maioria é inglês. Mas tem no meu canal. Você pode ir lá. E se não responder suas perguntas... Deixa um recado lá. E aí eu... Tento te ajudar melhor. Beleza? A gente não gostou crítico. Nós temos a chance de ferrar esse cara. Como é que a gente vai fazer um exorcismo? Porque... Obviamente esse cara que é místico... É IP de Notícias. Eu mando o link pra você. Eu mando o link pra você. Topzera de balada, irmão. Já vou mandar aqui. É uma coisa ou outra, né? Olha lá. É um vídeo enorme, mas... Você vai ouvindo, tipo... Sei lá. Descansando. A gente tem duas horas. Na época eu não dividi os vídeos. E foi ao vivo, né? Eu gravei ao vivo. Cara, é bem sussa, velho. É bem sussa. Terra devastada? Hum... Eu não sei se tem no Roll20, mas... Não precisa. Mas... Tem os dados lá. É o que você precisa. O que você pode pegar é... Você consegue pôr as fichas no Roll20. Uma do lado da outra. Com uma imagem. Imagem em baixa qualidade mesmo. E eles escrevem. Tem como eles escreverem na ficha lá. Porque o jogo não precisa de muito... Tipo, de uma ficha interativa, assim. Amanhã, às 10 da manhã, eu faço café com fuga. E se você entrar, eu faço com você junto. Beleza? Aí você me dá um toque. Me lembra quem é você. Porque eu vou esquecer. 10 da manhã. Fico até meio dia. Live aqui. Eu te ajudo. Que vai ser literalmente um prazer. Eu adoro fazer essas coisas. É... Demorou. Demorou. Vai ser massa. Como é que a gente... A gente vai convencer. Então, eu acho que a gente vai estar dando... A gente está todo mundo com o Pell. Com o Pelir. A gente vai... Aí, meu irmão. Fantasma safado. Sai do corpo da mina. Enfim. Obviamente, não vai ser isso. E eu acho que... Tem um plot aí do... Por que que eu tenho que convencer esse fantasma a sair do corpo da mina? Hum. Então, beleza. Mas... 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 Por mais que seja arriscado, cara... Eu vou mandar um gather information. Tipo, vou fazer perguntas pra ele, pra pessoa... Que é o espírito no corpo. Pra entender melhor essa situação. Com certeza ele faria isso. É com... Witsis. Sabedoria. Aliás, eu só tenho uns negócios... Tipo, eu vou mentir pro espírito, tá ligado? Se bem que eu posso... Uma identidade falsa. Pode escrever, velho. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer umas perguntas. Tipo, ele vai falar... Quem é você? Ah, espírito, eu faço as perguntas aqui. E aí... Tipo, eu pego uma pista. A ideia é pegar alguma pista pra eu saber o que que eu poderia fingir ser. Porque é o que eu faço. É... A gente tá brefando, mentindo, roubando ou enganando. A gente adiciona um. E... Ó, gente, mó foda empurrada agora. É, baby. Mó foda. Definitivamente não é o que a gente é, mas... Ok. Quando a gente tiver perigo... Será que a gente tá... Tá chitando o cara, velho? Sandhief... Não. Sabe por quê? Porque... Primeiro que os deuses são meio zoados. A gente não sabe o que é esse espírito. E o cara foi... O cara que é bruxão falou pra gente convencer o espírito. Ele não falou pra, tipo, fazer uma espel. Tipo, ele com certeza... Ia falar tal coisa. Então... Tem um negócio aí, sabe? Eu acho que o Galaga, ele percebeu que é um teste e... Tipo, provavelmente a vida e a sanidade dele dependem disso. Mas eu acho que eu vou... É, é isso. É isso. Eu tô... É não. É Face Danger, Secure Advantage e Compel. Eu não tô... Eu tô dando Get Information. É. Eu acho que eu vou dar Get Information. Pra tentar uma vantagem. E aí sim eu tô mentindo. Então, primeiro Get Information. Tipo, eu tô usando a minha esperteza pra, tipo... E aí, meu irmão? Pode ficar tua. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Gostei. Vai ser bastante rolado de dado aqui. Então, primeiro... Oh! Ok. Eu quero usar o crítico. Eu quero muito usar o crítico. Porque, velho, olha isso, velho. 69 P. Caraca, velho. Meu Deus. É muito zoado a minha vida. É, cara. Eu quero... A gente vai descobrir uma coisa útil e específica. Ele fica claro. Pro progresso. Então, a gente vai dar progresso. Isso é muito bom. Isso aí. Nossa, Vitor. Você falou um negócio massa. Porque isso aí tem muita lenda disso. No Japão, tem muita lenda disso. A Kyuubi. A Kyuubi é... É mais ou menos isso. É uma raposa, um espírito que engana as pessoas. Hum. Ah, eu vou. E a gente pode inventar ainda o que é. Ah, certeza. É isso que eu quero. Vou gastar o crítico, gente. Não. Enfim. Não dá pra deixar zero. Só dá pra deixar de 1 a 20. Pra quem não sabe, crítico. Se vocês doarem bits até 500 bits. Quando chega a 500 bits. Ou, né, cada seguidor, cada sub, doação, dá pontos também pra isso. Tem um contador de voz. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos supor que alguém deu bits. Olha, ó. Se alguém tá sem de bits. Eu não sei se tá contando. Se estiver contando, paciência. Desliza, teste, bit, alert. É um teste. Eu não sei se vai ficar aparecendo. Mas quando chegar a zero, quem der o golpe fatal nesse bichinho, eu ganho crítico. E aí, eu posso... É isso que eu fiz. Então, eu vou só mandar ele pra camada de mestre. E aí, deixa eu clarinho aqui. Beleza. Eu sei que ele não tá funcionando. Isso serve pra todas as mesas do jogo. Beleza? Então, primeiro... Primeiramente, a gente marca progresso. Isso é muito útil. Como é Troublesome. Eu marco 3 progressos. Massa. Nossa, muito bom. É... E a gente sabe o que tem que fazer. É, ele é bem claro. É... Mas, tipo, não dá um bônus pra gente. Mas a gente, pelo menos, tem um guia. Faz todo sentido a gente dar um security advantage. Pra... É... Mentindo. Pra depois tentar fingir que eu sou alguma coisa. É... Show. O que eu posso descobrir... Que... Ganhar vantagem no espírito. Vamos usar o que o Galaga ganha, né? Ele é ousado. Ele é... Nossa! Eu sei o que ele vai fazer. Nossa, eu sei. É um bagulho arriscado, cara. Muito arriscado. Mas é muito a cara dele. Tipo, apostar alto, assim. É... Eu já sei o que eu vou fazer. Show. É, secret advantage mesmo. Ok. Então, assim. Primeiro a gente... Começa a conversar... É... Com essa mina, assim. Ela tá... Eu acho que a gente... Não vou pegar o clichê de possessão e tal. Eu acho que ela fica só... Não é só. Ela fica pálida. E a gente vê as veias... Todas as veias do corpo dela. Tipo, escuras. E o olho dela sempre arregalado. Com a pupila dilatada, assim. E... E ela fala com duas vozes. Que a dela é do espírito ao mesmo tempo. Pode escrever. Não, na raia é muito bom, velho. Na raia é muito bom. E... E a gente começa a conversar com ela. E a gente descobre... Que esse espírito... Que a gente vai descobrir o nome agora... É um espírito varou. Não, melhor. Vamos descobrir que espírito é esse. Com como, 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 como... Com vocês. O espírito era um... Humano. Elfo. Varou. Troll. Ou um antigo. Antigo é os caras que vieram de antes. Lembrando que vocês podem gastar trocados e bits para botar mais. Apareceu? Apareceu. Vocês podem botar aí. Se você estiver no PC, aparece aí no chatzinho. Se você tiver no mobile, você tem que escrever... Barra, volt, espaço. Um, dois, três, quatro, cinco. Sim, eu pensei no Varou, nem só por causa da cachoeira, mas porque a gente teve interação com o Varou. Então, isso é legal. Ao mesmo tempo que as outras opções, a gente ia descobrir outras coisas do mundo. Então, está totalmente por vocês. Opa, olha lá, tomou um de dano lá. Mateus Gigante. Gigante. Guerreiro. Mateus. Não, Dairo. Está vendo o vídeo? Show. Show. Valeu, cara. Valeu. Dá um... Show. Show de bola. Valeu, Gigante. Mateus Gigante. Guerreiro. Dairo. Varou. Três pessoas escolheram. Caralho, Nosferatu quis mesmo que seja Varou. Meu Deus do céu. Ok, ok, ok. Alguém que fosse antigo. Mas não foi. Então, onde vai? O espírito é um Varou. Que se chama Sovan. Ah, massa. Mas, ao encontrar Catiana, tentamos descobrir mais sobre o espírito e a moça. A moça é a ferreira da cidade. Por isso que era importante. A moça é a ferreira da cidade. O espírito tem medo de cruzar para o outro lado. Ele quer mandar uma última mensagem para seu filho. Hum, gostei. Qual que é o plano do Gallagher? Um caô falando... Oh! Muito bom. Muito bom. Nossa, perfeito. Vai dar mais perfeito ainda. Qual que era a minha ideia? A minha ideia é... Fazer o espírito, né? Falar isso, isso, isso. Ah, beleza. Isso é o que você quer. E aí eu falo, é simples. Me possua. E eu te levo até lá. A gente divide o controle. E eu te levo até lá. E aí a ideia que eu tenho é... O cara pediu para eu convencer a sair da moça, não pediu para eu destruir o espírito. Então se isso der certo, legal. E caso isso dê brecha para um místico, prender o espírito em alguma coisa, ótimo também. Mas o Gallagher, ele não está mentindo. Ele está realmente falando, pode entrar em mim. Então eu falei, cara, me possua. Eu levo você até lá. Deixa essa moça em paz. Ela não quer te ajudar. Você não vai conseguir. As pessoas vão te prender aqui e até lá. Eu não sou dessa cidade. E eu bem podia usar ajuda na viagem. Tipo, eu fico... Não seria um problema ter um camarada junto. Aí você vê que ele, obviamente, não esperava isso. Mas ele fala, mas você não conhece os rituais? E é aí que eu minto. Falando, como não? Se o próprio grande xamã de não sei onde, do totem da cobra, me mostrou. Aí, tipo, é o Miguel? Eu não sei se ele conhece o cara. Puta, que da hora. É isso. Então, é isso. Gallagher, não. Iremos oferecer... Eu tô 0.6 nessas coisas aqui. É isso aí. Iremos oferecer... Do... É... Oh, eu não coloquei o nome do espírito, cacete. Soven. Espírito... Que se chama... Que da hora o nome. Espírito... Varou. Varou. All right! O que aconteceu? O que é isso? Divinister! Nosso melhor de todos! Nosso cafetão! Chegou o cafetão! Bring, bring, meu irmão. É isso aí. Divinister, velho. Já te mando essa, cara. Joga Iron Swarm, velho. Faz live. Eu quero muito ver você jogando isso aqui. Se tu... 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 Tu joga isso aqui. Eu te dou... Bits. Te dou 100 bits. Na primeira live que eu vi. Pronto. Aí não só animal. 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 Sério. Tô me divertindo tipo absurdos. E eu jogo com o chat, tá ligado? Então é animal. É de graça, velho. É de graça. O jogo oficial é de graça. E a ficha dele... Olha esse tesão, velho. Do ouvinte. Isso é a ficha dele. É o jogo. É tipo... Tem tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Eu já comprei um suplemento que é pra ter masmorra. Cara, é muito da hora. É muito da hora pra jogar com o chat. É muito da hora. Eu me divirto muito com o chat. E agora, aliás, eu estou exorcizando um espírito oferecendo o meu corpo. Eu falo, vem pro meu corpo, safado. Porque o Garagão ousado é um... Eu não sei explicar, cara. Ele tem uma... Eu jogo esse negócio pra sofrer. É isso. Então... Ok. Esse sorvim iremos oferecer ao espírito... O nosso corpo. Pois... Queremos ajudar ele a cumprir seu objetivo. Ele duvida? Que eu consiga. Aliás, eu acho que eu coloquei o nome no maluco e eu acho que... Acho não. Ele trocou a ideia. Ele sabe quem é o cara. Mas eu tenho que ir embora. Nossa, a gente perdeu a mão, cara. A gente não tem a mão, velho. Vai no Lurk. Beleza. Vai no Lurk. Aqui... Lysla, o xamã. A gente sabe o nome. Oh yeah, baby. Oh yeah. Ele de vida que eu consigo é... Diálogan. Fala que aprendeu diretamente da grande sacerdotisa... Não sei se eu escrever. Da cobra Lysla. Ei! Não, imagina. Nossa, puta escrita, tá ligado? Pode ser o cara, tá ligado? O cara morreu. Era dessa vila, se eu falo... Não, mas eles falaram qual que era a vila. Não era dessa vila. Não que... A gente não pode... Nada impede que ele seja o espírito daquele cara. O que ia ser bem massa. Puta, imagina ter que voltar para aquele lugar? Se bem que a gente ia voltar... Nossa, ia ser massa mesmo, hein? Nossa, vários plot twists. Tá, ok. Então, a gente fez alguns progressos aqui. Um movimento. A gente fez o Get Information, descobriu isso. Agora a gente vai tentar uma vantagem. Que é... Não, a gente jogou vantagem. Não, Get Information. Agora a gente vai jogar a vantagem. A gente ganhou a dor de momentum, que eu não anotei. Amém. Com o Get Information, que é com o Wits. A gente ainda não tem bound com ninguém da cidade ou pessoa. Com a cidade ou com a pessoa. Então a gente vai mandar esse miguede. Entra no meu corpo. Com... Ed? Não. É o Wits. O Wits. Não, tá ficando errado. É com... Trickery. Não, é Charm. Charm. Tô tá querendo mentir. Pera aí. Ah, não. A gente tá mentindo. Ah, é. A gente tá mentindo porque... A gente tem mais um. É isso. A gente tem mais um. Show. Então... É isso mesmo. Então é que o Shadow... A gente tá mentindo, obviamente. Ah, não. É. É isso. É isso. Não, a gente não... Tá mentindo ainda. É verdade. É. É isso aqui é pra falar do... Eu vou chamar. É verdade. Eu não preciso testar um... Secure Adventure. Melhor. É bem melhor. Então, com o Shadow, que eu tô mentindo, ganho mais um. Veio. Wikihit. Acho que tá bom. É... Ah, tá. A gente não ganha... Sei lá. Nada demais. Mas a gente ganha mais um de Momentum. O cara... É, ele acredita, né? Hum... É, ele acredita... A gente faz um progresso. Ou... Deixa eu ver se é específico no primeiro aqui. Take Control. Não, é. Então, a gente faz progresso. E ele vai possuir a gente. Ele vai possuir. Então... Pra eu fazer... O que eu tenho que fazer agora é... Face the Danger. Meu objetivo é não ser dominado por ele. Se eu tiver controle... Strong Hit agora... Aliás, eu ganhei um de Momentum. Você tá louco? Se eu tiver um Strong Hit... Eu... Obviamente é com Heart. Porque é tipo... Minhas emoções. Eu escolho o que acontece. Melhor possibilidade possível. E adiciono os bônus. Se for Wikihit... O chat escolhe. Entre algumas opções. E se for... Zoado aí... Sei lá. A gente pode se fuder hard assim. Então, vai ser com Heart. Não tem bônus. E é isso aí. Não tem modificador. Wikihit. Face the Danger. A gente consegue mais... Cara... Endure Stress. Se tiver zero... A gente perde o momento igual... Menos Spirit. E aí eu rolo o rádio... É o que for maior. É o que for maior. É. Porque... Faz todo sentido... Tomar dano no Spirit. Por mais que seja... Bem ruim. A gente perde o de momento. E... Faz... O teste... De... Mas a gente consegue, pelo menos. Endure Stress. É o que for maior ou o que for menor? É o que for maior. Pelo menos isso. Stress. Strong Hit. Chupa. É... Se tipo... Maior que zero... A gente ganha um de momento. Beleza. A gente... Né... Não... Acabamos perdendo. Ok. Foi... Só que... Eu vou deixar vocês escolherem. É... E... Vai ser pesado a escolha aqui, tá? Porque... É... Tem que pensar na narrativa. Ok. É... Vai ser bem pesada. Vai ser bem pesada. O que que vai acontecer? Eu vou explicar pra vocês exatamente qual que é o rolê, tá? É assim. O que acontece? O primeiro vai ser... Controlo o Espírito. Ok? A gente vai ter controle do Espírito. Ele vai... Tipo... Fica na tua. Não me incomoda. O outro é... Divide o corpo com o Espírito. Então... Isso é mais lativo, mas... Várias das nossas decisões... O Zwicky Hit vai ser o Espírito... Não deixando a gente fazer coisas. A outra é... Novo... Personagem. Por quê? Porque... Se tivesse sido Miss... É... Eu ia... Eu ia aposentar o Galaby. Porque aí ele ia ser possuído, o cara ia sair fora. Mas... A gente... Se vocês escolherem novo personagem... A gente vai... É... Parar... Pausar... Essa live. Porque faz sentido no... Metaplot do que eu tô criando. Mas enfim. A gente vai parar a live. A gente vai continuar conversando mais um pouco. E... Beleza. Mas a sessão de hoje vai terminar. E... Vai ser da hora esse fim. Quem acompanha as lives, pelo menos, vai curtir. E a gente vai jogar... Com... Esse Espírito. Antes de morrer. A gente vai descobrir o que aconteceu com ele. Pra ele morrer. E aí a gente volta... E... E... E usa esses dois personagens, de alguma forma... Pra continuar a quest do Galaby. Entendeu? Então assim... O novo personagem... Não é a morte do Galaby. O Galaby vai ficar pausado... Enquanto a gente tem esse flashback gigante... Desse novo personagem. A gente vai jogar com o Varou. E... Enfim. É isso. A gente não vai jogar com o Espírito. A gente vai jogar com ele vivo, né? A gente vai descobrir... O que levou ele à morte. E aí vai ser muito louco. Porque a gente vai ter maior empatia. Porque aí a gente vai conseguir tomar várias decisões. Sabe? Do tipo... Ah, o que a gente faz? A gente vai ter uma ficha... Pra... Pra usar. Né? Pra... Tipo... Ah, agora ele tá no controle. Agora eu tô no controle. A gente cria uma regrinha babaca. Nossa, eu até sei. Eu até sei a regra. Eu vou usar essas cartinhas. Eu vou colocar carta do tipo... Ah, agora ele. Agora ele. Aí vocês podem usar. E muda naquela hora. Nossa, vai ser animal. Vai ser animal. Enfim. É isso. Essa é a terceira opção. E é isso. Vocês podem voltar com bits. Vocês podem voltar com 2 mil trocados. Deixa eu trocar isso aqui, cara. 2 mil trocados é muito. Eu vou pôr... 500? Não, é pra votar de novo, né? Vou fazer uma conta rápida. 10 bits. 10 bits. 100, 12, 1,20. 1,20 dólares, 5 reais. 200 reais, 1 hora, 60. Vem que eu tô fazendo. 3. Então, o minuto de vocês vale... Vai valer... 5 bits. 5 minutos, 35 bits. Ok. Então, 250 bits. Pronto. Por volta. A minha matemática, quando eu faço assim, é bizarra. Não se preocupem. Eu tô bem... Insane Cat. Tô ansioso. Puta que pariu. Essa vai ser foda. Caralho, os caras estavam no... Um turpo, velho. Tô só na área tedesca nessas contas. É que... Enfim. Pra eu poder fazer conta, eu tenho que fazer uns processos aí na cabeça. Nem foi preciso, não foi. Eu não fiz uma conta precisa. Mas é só pra eu, tipo, sei lá, mentalizar. Será... Ah, dá pra gente fazer a ficha hoje. Dá pra fazer a ficha hoje. Que animal, velho. Que animal. Puta, eu vou precisar de uma foto... Esse vai ser difícil, cara. Uma foto gratu... Eu vou ter que gastar dinheiro. Com certeza. Já tô vendo. Foda. Opa. Que susto. Caraca, velho. Nesse vocês votaram, hein. Pode abrir a nova ficha. Pois é. Caraca, que foda. Não foi isso mesmo. Yeah, baby. Uhul. Não vou falar que é isso que eu queria, mas eu tô satisfeito que vocês escolheram essa loucura comigo. Muito obrigado. É... Então é isso. Então o que eu vou fazer é o seguinte, porque galera do YouTube, esse foi o episódio. Mas não se preocupe, eu vou continuar aqui na live, quer dizer que o próximo vai ser a gente criando um personagem. Que já tem nome. Caramba, vai ser foda isso aí. Vai ser foda. Vem, dá até aqui uma hora pra você no YouTube. Mais ou menos. É... E é isso aí. Vambora. E pronto. Vou marcar aqui.